Olá amigos, muito bem-vindos. Se és como eu que gosta do jogo de Tary Island, o MMORPG PC Mobile, há novidades, finalmente eles realmente lançaram aquilo que prometeram há uns 6 dias atrás, 15 de Agosto, com a imagem do Black Dragon Elegy, informações sobre a Season 1, e que iam lançar essa informação toda na Gamescom, começou ontem, dia 20 de Agosto, e hoje já temos informações em inglês, ainda não saíram os nomes em português, mas já temos informações sobre a Season 1 e o que é que vai chegar em breve. Portanto, eles lançaram um roadmap entre setembro e outubro, em setembro começam já algumas mudanças, a Season 1 é oficialmente lançada em outubro, ainda não há dias de implementação destes novos conteúdos. Portanto, em setembro começamos com um novo evento Raid Challenge Mode Assemble, Portanto, Mode Assemble, Assemble, juntar, moldar, não percebo muito bem o que é que é, eles também não explicam, não dão informação sobre isso, mas vai começar a haver este novo evento de Raid Challenge. Mais um desafio, infelizmente eles focam-se muito nos desafios, portanto, é simplesmente ter o mesmo chouriço e rodá-lo de formas diferentes para continuar o conteúdo sem grandes novidades. Optimização, portanto, New Account Level Up Accelerate, portanto, eu penso que já nesta optimização New Account Level, portanto, a conta vai ser possível levelarmos para nível 50 e o modo de aceleração, eu penso que seja que quando há novos jogadores seja mais fácil de evoluir e se juntarem com os novos amigos para Raidarem e fazerem as novas instâncias do que o conteúdo antigo. Depois também temos o New Function of PvP, portanto, uma nova funcionalidade de PvP, não sei, eles lá estão, eles não dão detalhes sobre isto, mas também pensaram no PvP, o que é muito bom, não deixaram completamente de parte e será introduzido ainda em Setembro. Depois, logo a seguir, o novo sistema de Charming. Eu acredito que este sistema, também não há informações, mas eu acredito que este sistema seja muito a jogos asiáticos de rosas. É um sistema de rosas. Basicamente, nós lançamos, podemos fazer algumas missões, até mesmo de amizade, onde nós conseguimos ter um nível de amizade, quase de relacionamento com outros amigos, para depois haver um ranking, lá está, Charming Ranking, que é quase um concurso de beleza, mas em termos de aspecto, não sei se vai haver aspectos, se não, pode ser que seja isso. Realmente os jogos asiáticos têm muita mania destes sistemas de aspecto, nos rankings e quem recebe mais votações, até meio com casas e coisas assim, eles de certeza absoluta que vão meter isto, que é o Charming, portanto, o sistema de Charming seja isto. New Event Raid Challenge Race, portanto, mais um novo evento que é a corrida de invasões, de raids, novamente, uma corrida não passa do mesmo. E o novo sistema de Gear Upgrade, eu penso que seja uma implementação de um novo encantamento do equipamento, que é para conseguimos melhorar melhorar e avançar no conteúdo que vem a seguir, então, na Season 1. Depois, o Pre-Season Celebration Event, portanto, vai haver um pré-evento de celebração à nova Season 1. E a Achievement Ranking, não sei o que é que eles querem dizer com as conquistas ranking, talvez as conquistas que nós fizemos nesta Season, fiquem congelados e vai haver prémios para quem ficar em primeiro, no top 100, talvez. E lá está. Nenhum destes tópicos é explicado ou por menor, eles vão explicar nos próximos tempos, até porque setembro falta, sensivelmente, duas semanas para chegarmos a setembro, portanto, este conteúdo vai sendo explicado em breve, ou então, mesmo em cima, quando lançarem. E, finalmente, quando chegarem, então, a Outubro, a Season 1, eles vão desbloquear, então, um novo nível, vamos poder evoluir de nível 40 para 50, vamos ter novos talentos, novas pedras, portanto, a evolução vai continuar e vai ser introduzido também um novo sistema de arma. História, portanto, campanha, a história vai continuar, a nova zona Scardino Icefield, que também ainda não tem nome em português, portanto, isto está tudo em inglês, quatro novas masmorras, quatro novas invasões, portanto, for new dungeons, quatro novas raids, e, então, o novo sistema de arma, o weapon system, que eu acredito que também seja por encantamento, ou até mesmo colecionar peças, não sei, vamos ver o que é que eles vão trazer, e espero que seja divertido, e que ocupe algum tempo também, porque, se formos a ver, o jogo acaba por não ter muita coisa para fazer, sem tempo bloqueado, portanto, vamos ver o que é que eles vão introduzir, nova season talents, portanto, novos talentos, e inscript stone, portanto, lá se está, as pedras, vai continuar o sistema, e uma coisa que é importante, eu, pelo menos, no meu ponto de vista, acho que é importante, isto é uma tentativa de reviver o jogo, de trazer novos jogadores, e fazer o jogo mais ativo, que é o lançamento no Steam, qualquer jogo que é lançado no Steam, acaba por ter um pequeno boost, de novos jogadores, de pessoas que chegam, de pessoas que não conhecem o jogo, e que nunca instalaram o jogo, e querem experimentar, porque está no cliente do Steam. portanto, isto é uma informação importante, e acho que vai trazer uma nova vida ao jogo, e novas novidades serão, portanto, são lançadas em cima do tempo, e ficam aqui algumas imagens, então, da nova zona Scardino Icefield, portanto, já sabemos que é uma zona de gelo, ainda só existem poucas imagens da nova zona, a zona também será um continente, um novo continente, dividido em três novas partes, portanto, três partes, que eu acredito que sejam desbloqueadas, de X em X tempo, dois em dois dias, não sei quanto tempo é que eles vão demorar a desbloquear, mas vai ser o mesmo sistema, que fizeram com as primeiras zonas, portanto, isto será gradual, e não temos acesso ao mapa todo, portanto, eles até mostram três imagens, aqui está o Fort Granny, que eu acredito que seja a primeira zona do novo continente, que seja desbloqueado, e parece um forte, como a árvore, lá ao fundo, portanto, acredito que também não dê para voar, que nós temos só acesso à nossa montaria de terreno, de chão, e que depois com a reputação temos acesso a voar, mais uma imagem que é o Northern Nurse, que é um porto, um cais, com barcos, não sei se é a cidade principal, se não, mas também, muito bonito, um bocadinho parecido com o World of Warcraft, mas bonito, e por fim temos então, o Snow Lion Clan, portanto, os Leões de Gelo, que esta deve ser a nova reputação, que nós temos que evoluir, para desbloquear então, a nova montaria, e a nova forma de voar, neste continente, e pronto, e depois imagens da nova raid, e dos novos bosses, não há grande informação, nem das novas dungeons, portanto, eles se referem que existem 4 novas dungeons, 4 novas raids, e 20 novos bosses, e uma data de mecânicas novas, portanto, eles não devem querer repetir nenhuma mecânica, tudo novo, como fizeram com todos os bosses anteriores, tanto promete, o conteúdo não vai levar assim muito tempo, espero que o conteúdo de setembro, não seja assim tão mau, e que dê para a gente se divertir, e para principalmente, em outubro, que o conteúdo realmente do season 1, valha a pena, e que traga mais jogadores, para o jogo continuar a ter movimento, se não, vai acabar por morrer completamente, e é pena, porque se és como eu, gosta do jogo, não quer ver o jogo a desaparecer, pronto, espero que este vídeo, tenha alguma informação útil, e que seja, para te dar um ânimo novo, ao jogo, deixa nos comentários a tua opinião, alguma questão que tenhas, e vejo-te num próximo vídeo. Tchau, tchau.